A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui exatamente com esse propósito e não há melhor forma de começarmos esse nosso momento de culto do que ouvirmos um prelúdio musical enquanto estivermos em reflexão. O prelúdio serve exatamente para isso, para tranquilizar o nosso espírito, levar-nos a uma concentração, reflexão daquilo que viemos aqui fazer esta manhã. Então, enquanto ouvimos o som musical, vamos orando, vamos pedindo a Deus que Ele nos assista e governe todo o serviço deste culto desta manhã. Então, estaremos em oração enquanto ouvimos a música. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. É verdade, estamos aqui. Como resposta da maravilhosa graça de Deus que alcançou as nossas vidas. E qualquer atividade da nossa parte, qualquer culto prestado, é apenas uma expressão de gratidão. É a resposta àquilo que Deus fez por nós e continua ainda a realizar em nós. Mais uma vez, queria dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui presentes e àqueles também que lá em casa nos acompanham e que não podem ainda estar conosco. Mas a nossa alegria é imensa. Com máscaras ou sem máscaras, nós estamos aqui para expressar o nosso louvor. E é bom sabermos que pertencemos a um Deus cheio de graça, aquele que alcançou as nossas vidas. E vamos continuar a louvar esse grande Deus, exaltando o seu nome, ouvindo o seu recado para as nossas vidas e continuarmos a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo num mundo que carece dessa mensagem de graça do nosso Deus. Então vamos começar, vamos continuar o nosso culto. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. E nós vamos fazer algumas leituras bíblicas, já que a Bíblia é o nosso livro, texto, Portanto, a nossa Constituição, digamos assim, em termos espirituais, e é ela que nos fala do amor do nosso Deus. E então iremos fazer a leitura segundo a ordem colocada ali, como tem sido o hábito também aqui na nossa Igreja. Então, algumas partes do Salmo e também do livro do profeta Isaías. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. A Tua mão direita está de lícias perpetuamente. Portanto, com alegria, a vereda da água das fontes da salvação, vivei na teoria, para graças ao Senhor, e o Pai em seu nome, fazendo glória dos seus feitos, e os filhos que não voltam, por que também comecei a superar-se o renovo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, porque, como a terra produz os seus renovos, e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Cantai aos senhores, porque faz coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, oh habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós, então, vamos continuar a louvar o nosso Deus. Vou pedir aqui as nossas irmãs para virem aqui e nos orientarem nesse momento de louvor ao nosso Deus. Nós fixamos o nosso olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, enquanto vivermos aqui, nós só queremos olhar para Jesus, olhar para a cruz, porque é lá onde encontramos a resposta para as nossas vidas. Senhor, oh Senhor, a ti me quero dar. Senhor, oh Senhor, o teu nome louvar. E é isso que nós viemos fazer esta manhã aqui. Celebrar e louvar o nome do nosso Deus. Então, vamos cantar com toda a alegria ao nosso mundo do Senhor. Graças a Deus. O meu coração quer cantar. Teu nome é louvar, me dizer-te sim, pois Tu és fiel sem fim. Senhor, ó Senhor, a Ti me quero dar, Senhor. Ó Senhor, Teu nome é louvar, contem-te a Tua glória, Tua vida, minha viva fé. A alegria e paz inundam meu ser, Tu és todo o meu viver. A Tua bondade eu vou proclamar, e as bênçãos que tens para dar. Senhor, ó Senhor, a Ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, Teu nome louvar. O culto é uma entrega, e nós estamos aqui para nos oferecermos ao nosso Deus, como sacrifício vivo, como resposta daquilo que Ele já fez por nós. Vamos cantar este hino maravilhoso, que nos conclama a exaltarmos o nosso Deus, a celebrar o Seu nome, a reconhecer a Sua santidade entre nós, e a proclamarmos a Sua bondade entre as nações. Exaltar-te, Senhor, entre todas as lações. E celebrarei e cantarei Tua glória Porque o Teu imenso amor Se eleva até aos céus Tua fidelidade, Tua fidelidade Até às nuvens Eu levo-te acima dos céus Tua glória deixa todo o universo Senhor, eleva-te acima dos céus Tua glória deixa todo o universo Exaltar-te, ei Senhor Entre todas as nações E celebrarei e cantarei Tua glória Porque o Teu imenso amor Se eleva até aos céus Tua fidelidade, Tua fidelidade Até às nuvens Senhor, eu levo-te acima dos céus Que a Tua glória deixa todo o universo Senhor, eu levo-te acima dos céus Amém Amém Que a glória do Senhor encha todo o universo Como as águas cobrem o mar É assim a promessa profética Vamos ter uma palavra de oração De pedir a nossa irmã Diana Para nos dirigir Agradecendo e engrandecendo Esse Deus que merece Todo o nosso louvor E toda a nossa adoração Esta manhã Deus, continuamos a agradecer-te Por tudo o que tens feito Nas nossas vidas E continuamos a pedir-te Que tudo aquilo que cantamos Seja mesmo real na nossa vida Que possamos buscar-te mais Orar mais Ler mais a Bíblia E continuamos a entregar-te Também as nossas vidas E entregamos-te O resto do culto E o resto do que vai acontecer No nosso dia Que seja feita A Tua vontade sempre Em nome de Jesus Amém Amém Amados, esse é o momento Segundo o hábito Que nós tínhamos De sairmos dos nossos bancos E abraçarmos os nossos irmãos Não podemos fazer Obviamente Temos que cumprir as regras Mas podemos assinar Para os nossos irmãos Aquele que está ao nosso lado E mandar um beijinho A distância Numa era de comunicação Virtual É possível Dar uma saudação Virtual também Que Deus Ricamente abençoe A todos E também aqueles Que estão em casa Que nos estão a acompanhar Esta manhã Que a graça do Senhor Jesus Cristo Então possa Ser convosco Podem sentar-se irmãos É bom Estarmos aqui E continuarmos A prestar esse culto Ao nosso Grande e soberano Deus Só queria relembrar Os irmãos Que tendo em conta As circunstâncias Nas quais estamos A viver Portanto Se algum irmão Trouxe a sua oferta Nós não vamos fazer O levantamento aqui Mas lá fora Acho que é um espaço Para colocarmos as ofertas O envelope Que o irmão trouxer E pode deixar ali E aqueles Que o poderem fazer Também através De transferência bancária Podem fazer Para continuarmos Então Também A suprir As necessidades E também A cumprir Com as nossas tarefas Os nossos deveres Também como igreja aqui Mais uma vez Eu quero relembrar Que apesar Dessa distância A igreja do Senhor Jesus Cristo Continua viva Porque a igreja Somos nós Apenas Temos essa restrição De não estarmos Todos reunidos No mesmo lugar De culto O espaço de culto Mas o Senhor Jesus Cristo Deixou bem claro Na conversa Com a mulher samaritana Nem aquele lugar Que os samaritanos Achavam Que era o mais sagrado Nem em Jerusalém O lugar dos lugares Seria adequado Para a nova versão Digamos assim Para a perspectiva Do novo testamento Acerca do culto O Senhor Jesus Deixou bem claro ali Que o que importa Não é o lugar Não é onde prestar Culto a Deus Mas como prestar Culto a Deus Então o que importa É exatamente O espírito E a verdade Que conduz o culto E Jesus deixou bem claro Isso nos deve animar Significando que Mesmo nas nossas casas Mesmo em grupos pequenos Mesmo através do Zoom Nós podemos prestar Um culto Digno ao nosso Deus Mas também Tendo essa oportunidade De estarmos aqui Presentes então Eu apelo também Aos irmãos Sobretudo Aqueles que ficaram em casa Porque não conseguiram Fazer a inscrição A tempo Para que na próxima semana Se calhar logo Já amanhã Começarem a fazer As suas inscrições Para os dois cultos Do próximo domingo Porque é bom E agradável Que os filhos de Deus Estejam em comunhão E também em comunhão Presencial Eu então quero convidar Os irmãos A abrirem comigo O texto da palavra de Deus Que se encontra No Evangelho segundo Lucas Evangelho segundo Lucas No capítulo 12 Capítulo 12 Do Evangelho segundo Lucas Iremos refletir Sobre os versículos 13 a 21 Evangelho segundo A narrativa de Lucas No capítulo 12 A partir do versículo 13 Até ao versículo 21 Então vou pedir aos irmãos Que estiverem em condições físicas Para ficarem de pé E vamos fazer essa leitura bíblica Em reverência A palavra do nosso Deus Lucas capítulo 12 Versículos 13 a 21 Diz assim A palavra do nosso Deus E disse-lhe Um da multidão Mestre Diz a meu irmão Que reparta comigo A herança Mas ele lhe disse Homem Quem me pôs a mim Por um juiz E repartidor entre vós E disse-lhes Acautelei-vos E guardai-vos da avareza Porque a vida de qualquer Não consiste na abundância Do que possui E propôs-lhe uma parábola Dizendo A herdade de um homem rico Tinha produzido Com abundância E ele arrazoava consigo mesmo Dizendo Que farei Não tenho onde recolher os meus frutos E disse Farei isto Derrubarei os meus celeiros E edificarei outros maiores E ali recolherei Todas as minhas novidades E os meus bens E direi a minha alma Alma Tenha em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E folga Mas Deus lhe disse Louco Esta noite Te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será Assim é aquele Que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus Vamos orar Nosso Deus e Pai Nós te louvamos Pelo teu grande amor Nós te agradecemos Pela tua revelação Obrigado Pai Santo Porque apesar da tua grandeza E da tua soberania Tu decidiste Revelar-te a cada um de nós E através da tua palavra Nós podemos conhecer A tua vontade Nós podemos conhecer O teu caráter Nós podemos conhecer Algo da tua pessoa Mas também nós podemos Fazer a avaliação Da nossa própria vida À luz do teu ensino E esta manhã Nós rogamos O auxílio E a orientação Do Espírito Santo Para iluminar As nossas mentes Para esclarecer O nosso entendimento Afim de compreendermos O teu recado E aplicá-lo também Nas nossas vidas Ó Pai Ajuda-nos Auxilia-nos Tu conheças As nossas limitações Tu conheças O estado Do nosso coração Que está predisposto A rejeitar A tua palavra Mas suplicamos O poder e a graça Do Espírito Santo Para que neste momento A tua palavra Encontre lugar e espaço Nos nossos corações Venha ajudar-nos O Pai Santo E assistir-nos também Esta é a nossa oração De gratidão e de louvor Em nome de Jesus Amém Podem sentar-se Quanto vale uma vida? Qual é o preço De uma alma? Essa é a pergunta Que nós temos que fazer E queremos fazer Esta manhã Quanto vale uma vida? E qual é o preço De uma alma? Como é que podemos avaliar O preço De uma alma? Nós vivemos Numa sociedade Materialista Caracterizada Pelo acúmulo Dos bens E as pessoas Praticamente São avaliadas Não exatamente Por aquilo que são Mas por aquilo que têm E a inversão Dos valores É que as pessoas Acabam por Manifestar A sua identidade Com base Naquilo que possuem Ou seja Nós categorizamos As pessoas Consoante Aquilo que possuem Os tesouros As riquezas E as classificações Que a nossa sociedade Faz Se essa sociedade É marcada Ideologicamente Pelo materialismo Essa sociedade É marcada Também Em termos De existência Pelo secularismo E qual é a diferença Entre o secularismo E o materialismo? O secularismo É um regime É uma perspectiva existencial Ou seja O que vale a pena É o que está Circunscrito A este mundo aqui A este século aqui Por isso o nome É secularismo O que importa São os resultados Do agora E do já O que importa É a felicidade de hoje Não importa As consequências De amanhã Desde que eu me sinta Feliz Hoje Então eu vivo E eu sou alguém Valioso E o materialismo É ideológico Significando que O princípio Que domina A visão E a perspectiva Das pessoas É o ter Ou seja Nós fazemos parte De uma sociedade Que vive Pela tirania Do ter Porque o ter Dá-nos a sensação De que ela Ela aliás Traz valorização Quando eu tenho Eu sou valorizado Mas também o ter Dá uma sensação De realização Eu sentir-me aí Realizado Se eu tiver Muito mais Mas também O materialismo Mostra que O ter Transmite Satisfação Ou dá satisfação Eu me sinto Satisffeito De acordo Com aquilo Que vou acumulando Quanto mais Tenho Mais tenho A sensação De satisfação Portanto Valorização Realização E satisfação Mas pior De todas as coisas O materialismo Também nos dá A sensação De que o ter Define Aquilo que nós somos Ou seja Se eu quiser saber Qual é o valor Da minha vida Ou da minha existência Então basta saber Quanto é que eu tenho Acumulado O que é que eu tenho Na minha conta bancária Quais são os bens Que eu possuo Quantas casas Eu tenho Quantos carros Quantas Quantas malas De ouro Ou outras coisas Portanto O que me define Como pessoa É exatamente Aquilo que eu tenho E essa é a mensagem Que é transmitida Numa sociedade Como a nossa Por isso é que As pessoas que têm menos Normalmente Se sentem diminuídas Se sentem menos valorizadas Algumas chegam mesmo A pensar que não estão A existir Só passarão A ter Ou a usufruir Da verdadeira existência Num dia Em que possuírem Muitos bens Então isso nos dá Uma sensação Errada E falaciosa De que Tudo se pode comprar E é essa sensação Que a sociedade nos dá Tudo tem um preço Qual é o valor Da vida Quanto custa Uma alma E de fato Essa perspectiva Dá-nos Essa visão Um pouco Errada Que com os recursos Que nós temos Nós podemos Comprar fama E há muitos Que tentam Comprar fama Influenciam E manipulam As massas Para terem fama Ou seja É possível Pagar para termos fama E outros E outros acham Que nós podemos Pagar para termos Cuidados melhores E é verdade Que há algumas pessoas Que têm uma capacidade De pagar Clínicas De top Médicos de top Para terem um tratamento De top também Então em certa medida É possível pagar Pela nossa saúde Mas também é possível Pagarmos Para usufruirmos De restaurantes Caros Eu ouvi a história De um casal Que fez uma viagem No Dubai E teve o privilégio De ir a um restaurante Que estava Numa torre E aquilo é o ar livre Portanto Não sei quantos andares são Acho que eram De oito ou dez andares E o restaurante É lá Numa esplanada E as pessoas Podem ficar lá em cima E ver toda a cidade Só que Cada refeição Custava cerca De 500 euros E a pessoa Pode achar Se considerar Assim importante Porque pode Almoçar Num restaurante Daquele E gastar Centenas de euros Por uma simples Refeição Então pode Comprar esses lugares Também De luxo E essa sociedade Na qual nós vivemos Também nos dá A ideia De que nós podemos Comprar A popularidade E as pessoas Que estão dispostas A pagar Para terem popularidade Porque a nossa sociedade É uma sociedade Também Conduzida E baseada Pelo culto De personalidade E as pessoas Que gostam disso Que gostam Que os outros Os adorem Então são capazes De pagar Para que a sua popularidade Venha ao de cima E de certa medida Eles compraram A opinião Dessas pessoas Também E tudo isso Nos leva a pensar Que nós podemos Garantir a nossa própria vida E também podemos Pagar seguros Caríssimos Que nos transmitem Uma ideia De segurança Do nosso próprio corpo Mas também De todos os nossos bens Então essa sociedade Transmite-nos a ideia De que é possível Nós pagarmos Pela nossa saúde E até garantir Garanti-la Mas a pergunta Permanece Qual é o preço De uma vida O que vale Uma vida de facto Quanto é que se pode Pagar por uma alma E esse texto Que nós encontramos Aqui em Lucas Nos dá um ensino Maravilhoso E eu vou pedir Então os irmãos Para olhar para esse texto Começa no versículo 13 Diz assim E disse-lhe Um da multidão Mestre Diz a meu irmão Que reparta comigo A herança A princípio Este pedido aqui É um pedido inocente E era muito comum Naquele tempo Que as pessoas Solicitassem Aos mestres Aos rabis Alguma solução Para os seus problemas Os mestres Eram conhecedores Da lei E em Israel A Bíblia A lei de Deus Funcionava Não só como um livro De mensagens Espirituais Mas também como um livro De constituição Digamos assim É um livro Que orientava Não só O lado Ceremonial da vida O lado moral da vida Mas também O lado legal da vida E as respostas Viam exatamente Da lei Porque Israel Era uma Teocracia O que governava As leis de Israel Estava na Bíblia Então era comum Que as pessoas Diante das disputas E conflitos E confusões da vida Solicitassem Os mestres Da lei Para lhes dar Uma explicação Sobre um caso Da sua vida E os rabis Faziam isso E a partir Da pergunta Que esse Ou o pedido Que este homem Faz aqui Podia ser considerado Um pedido inocente Afinal era comum Jesus era um mestre Reconhecido Embora não tivesse Estado nunca Nas escolas Dos rabis De Israel Mas o seu ensino Continha autoridade E ele ensinava Com autoridade E vidas eram Transformadas Então podemos dizer Que é legítimo Que alguém Aparecesse E fizesse um pedido A Jesus Para resolver Um assunto Da sua vida Agora O que é incomum Neste pedido E neste relato E só Lucas Conta essa história Aqui Os outros evangelistas Não o contam E esse Marcou a pesquisa De Lucas E Lucas fez questão De mencionar O que aconteceu aqui E o que se torna Singular Neste pedido Aqui É ver o contexto Em que este homem Fez a pergunta E eu queria chamar A atenção dos irmãos Se começarem a leitura Do versículo 1 Do capítulo 12 Verão que o Senhor Jesus Que estava a dizer Coisas muito sérias Ele começa Por chamar a atenção Da hipocrisia Dos fariseus E ele chama a atenção Das multidões Para não seguirem Essa hipocrisia Esse ensino falso Aliás O Senhor Jesus Cristo Chama a atenção Das pessoas Dizendo assim Aquilo que todos Fizerem o oculto Será um dia revelado Porque não há nada Escondido diante de Deus Por outras palavras Jesus está a dizer Que qualquer que seja O tipo de vida Que nós Vivamos aqui Um dia Teremos que enfrentar O Criador do Universo E teremos que prestar contas A nossa vida É isso que ele estava a ensinar E ele continua A sua O seu discurso Para dizer que Diante de Deus Tudo está exposto Nada está escondido E ele continua O seu discurso Dizendo que não valia a pena Temer os homens Os seus discípulos Não podiam ter medo dos homens Por mais cruéis Que sejam os homens Eles só podem terminar Com a vida física de alguém E não tem nada a fazer Com a alma dessa pessoa Mas eles deviam reverenciar E temer o grande Deus Que lida Não só com a vida daqui Mas também com a própria alma Que ensina o tão terrível Que devia mexer Com qualquer ouvinte Que estivesse lá presente Naquele dia E ele continua A dizer que Deus é que devia ser Temido Ou reverenciado E Deus cuida Dos seres humanos Portanto vale a pena Levar uma vida Séria diante de Deus E Jesus Ensina um outro Uma outra coisa aqui Ele diz que Já que ele veio Como um salvador Gracioso As pessoas ainda Podiam dizer Alguma coisa contra ele E se se arrependessem Das suas Loucuras E pedissem perdão a Deus Eles ainda podiam ser perdoados Mas todo aquele Que ofendesse O Espírito Santo Ou seja Ficasse indiferente Aquela pessoa Da trindade Que tem a responsabilidade De convencer a alma E fechasse o seu coração Então essa pessoa Nunca teria o perdão Nem nesta vida Nem na vida do provir Que ensino Maravilhoso Extraordinário Que devia fazer Estremecer o coração De qualquer ouvinte E deixar-nos de joelhos Ai de mim O Senhor disse Que essa blasfema Nunca seria perdoada Mas ele termina No versículo 12 Dizendo aos seus discípulos Que o compromisso Comigo É que ele que assume Ter uma relação comigo Vai passar por muitas afrontas Será levado Até aos tribunais Mas esse mesmo Espírito Que pode ser ofendido É também o Espírito Que virá em socorro Daqueles que se encontrarem Diante dos tribunais Dos homens E não se preocupem Porque o próprio Espírito Aparecerá Para ser O auxiliador E dará a resposta Necessária Quando eles precisarem Dar uma resposta Sobre o seu compromisso Com Cristo Os irmãos estão a ver O conteúdo Desta mensagem O teor Dessa proclamação Que devia levar Toda a gente Em silêncio E em reflexão profunda E é no meio Desse ensino Tão maravilhoso Sobre a eternidade Que esse homem Se vai levantar No meio da maturidão É isso que torna Esse texto singular Ou seja Aquele homem Não estava preocupado Em relação Aquilo que Jesus Estava ensinando Ele não estava Preocupado com o ensino Da vida eterna Com o julgamento final Que Deus iria fazer Com o pecar Ou não Contra o Espírito Santo Ele não estava Preocupado com isso Enquanto Jesus falava O que mexia Com o coração Deste homem Eram os bens materiais Era a preocupação Da herança Da família E reparem Que ele não faz Um pedido Para pedir a ajuda Do Senhor Jesus Cristo No sentido De pedido inocente Há pessoas Que nos pedem ajuda Porque estão indecisas Não sabem o que fazer E muitos de nós Provavelmente Já fomos solicitados Por alguém Que tinha uma dificuldade Pessoal Ou na família E que nos contactou Para pedir Qual é a nossa posição Antes de tomar Qualquer decisão E não é o caso aqui O que aparece aqui Mostra que este homem Já tinha decidido Os irmãos sabem O que faz Dar tristeza Por exemplo Ao ministério pastoral É quando as pessoas Aparecem diante de nós A pedir uma opinião pastoral Mas com uma posição Já tomada Delas Nós estamos aqui Para falar com pastores Mas nós já decidimos Nós nos vamos divorciar Só queríamos ouvir o pastor Mas a nossa decisão Já está tomada E a gente pergunta Será que essa consulta É honesta? Será que essas pessoas Apareceram ali De facto Para ouvirem a opinião Ou já tem a sua opinião Bem estabelecida E só queria uma espécie De bênção pastoral É mais ou menos O que está a acontecer aqui Porque este homem Não disse a Jesus Olha eu tenho um problema E não sei como resolvê-lo Por favor mestre Ajuda-me a resolver Não Ele dá a ordem O verbo está no imperativo Diz assim E este homem chegou lá E diz Diz a meu irmão Que reparta comigo os bens Ele já sabia o que fazer Apenas está a dar uma ordem Por isso é que algumas versões bíblicas Dizem E ele disse Ordena o meu irmão Porque o pedido aqui Não é um pedido Por não saber o que decidir Eu já decidi O meu irmão Não atende a minha decisão Tu como autoridade que és Então venha E ordena o meu irmão Para que reparta Os bens comigo E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai É por isso que ele vai reagir Como reage aqui Ele disse Homem E sempre que nós vemos No Novo Testamento Jesus a dizer Mulher Ou homem Ele está a querer ensinar Uma grande lição É que nós estamos a querer Desviá-lo da sua missão Ele acabou de fazer isso Com a própria mãe Quando solicitou Naquele casamento Para fazer qualquer coisa Antes do tempo definido Do Senhor Jesus Cristo Ele disse Mulher Que tenho eu contigo A minha hora ainda não chegou Eu não faço as coisas De acordo com o calendário dos homens Eu cumpro a minha agenda De acordo com a agenda do meu pai E ele disse Homem Quem me fez juiz E repartidor Ou árbitro Entre vós E o Senhor Jesus Cristo Como alguém que conhecia O coração humano Ele apercebeu-se Daquilo que estava Dentro do coração Deste homem E mostra claramente Que ele não queria Apenas uma ajuda Numa situação De indecisão Não Ele queria que o Senhor Jesus Cristo Fizesse uma opção Que o agradassem Que o agradasse a ele Ele queria apenas Que Jesus Cristo Da avareza Da avareza Da ganância Da cobiça Que é o pecado fundamental E que determina Todos os outros Então nessa exortação O Senhor está a denunciar O que estava Por detrás do pedido Daquele homem Ele estava cheio De ganância Cheio de avareza Cheio de cobiça O que interessava Aquele homem Eram os bens materiais Era a herança Legítimo ou não Mas é isso que dominava O coração daquele homem E Jesus depois Estabeleceu Um grande princípio E eu quero pedir A atenção dos irmãos Aqui Porque o nosso Senhor Era um grande mestre Ele recebeu Uma solicitação De uma pessoa particular Ele se vira Para toda a gente Que estava ali Porque esse ensino Era para todos Ele em primeiro lugar Exorta as pessoas Para terem cuidado E se resguardarem Da avareza Que acaba por se transformar Cedo ou tarde Num ídolo Que vai afrontar O verdadeiro Deus E ele depois Estabelece o princípio E qual é o princípio Que ele estabelece aqui É que a vida De qualquer pessoa Não consiste Na abundância Do que possui Os irmãos perceberam O princípio Jesus está a dizer Cuidado com a avareza Cuidado com a cobiça Cuidado com o desejo De adquirir mais E mais E mais E saltar por cima De tudo e de todos Para conseguir conquistar tudo E pensar depois Depois dessa conquista Que o que se tem Equivale a vida Cuidado com isso É pior das falácias É o pior dos erros Que o homem pode cometer É por um lado Colocar o valor da vida E por outro Colocar as riquezas Deste mundo E tentar fazer Essa equação Que dê como resultado Uma equivalência igualitária Jesus está a dizer Cuidado com isso Porque a vida Do homem Vale muito mais Do que aquilo Que possui Jesus está a dizer Não permitam Que o ter Vos defina Não permitam Que o acumular Da riqueza Vos torne até Imorais E há pessoas Que são capazes Pelo desejo De ter Muito mais Salta por cima De tudo E de todos Violam as leis Morais E tudo O que importa Não são os outros São os meus benefícios Eu é que sou o centro O egocentrismo Acaba por conduzir Necessariamente A egolatria Ou seja A centralidade No eu Vai levar A uma adoração Do eu E essa é uma sociedade Que promove A adoração Do eu E Jesus está a estabelecer Um princípio Geral aqui Cuidado com isso Não caiam Neste erro De comparar A vida humana Com qualquer coisa Que a pessoa Pode possuir Aliás Esse era um ensino Constante Do Senhor Jesus Cristo Antes No capítulo 9 Deste mesmo evangelho Ele já tinha ensinado Dizendo que Porque qualquer Que quiser salvar A sua vida Perdê-la Mas qualquer Que por amor De mim Perder a sua vida A salvará Porque Quem aproveita É o homem Granjear O mundo todo Perdendo-se Ou prejudicando-se A si mesmo O que é que vale a pena O que é que Tem mais importância É ter tudo aquilo Que o mundo pode oferecer Ou perder a própria alma Isso está em Lucas Capítulo 9 Mas Mateus vai No ensino No livro No evangelho Segundo Mateus O Senhor Jesus Cristo Vai continuar Essa mesma ideia Diz Mateus lá Capítulo 16 Versículo 26 Diz assim Pois que aproveita Ao homem Ganhar o mundo Inteiro Se perder a sua alma Ou Que dará O homem Em recompensa Da sua alma Qual é o preço Que pode ser Equivalente Ao valor Da alma É esse o princípio Que ele estabelece Aqui Só que Nosso Senhor Era um mestre Por excelência Vale a pena Aprendermos Aos pés Deste grande Rabi Deste grande mestre É isso que deve Empolgar os nossos Corações Quando lemos a Bíblia Nunca houve um mestre Tão excelente Que passou pelo planeta Terra Como o Senhor Jesus Cristo Ele exorta Cuidado com O apego Às riquezas Ele estabelece O princípio geral Que diferencia O valor da vida Em relação A tudo aquilo Que o homem Pode acumular E para Tornar Esse ensino Inteligível Compreensível Então ele vai usar Uma parábola Uma ilustração Os latinos Chamavam Ilustracione Ilustracione Significa aquilo Que dá luz Diante de um ensino Complexo Nós usamos Uma ilustração Para trazer Mais luz Para compreendermos Aquela verdade Que de outra forma Seria incompreensível Então o exemplo Que ele usa A parábola deste homem rico Aqui é uma explicação Uma parábola Uma ilustração Daquele princípio Que ele estabeleceu Ali no versículo 15 E ele então conta a história Olha eu vou-vos dar Uma ilustração Eu vou explicar Por palavras simples Eu vou ensinar-vos Como se fossem crianças O que eu quero dizer Com o princípio Que eu estabeleci aqui No versículo 15 Então ele conta a história Deste homem Os irmãos veem que Essa história tem Pormenores muito interessante Porque diz que A heredade de um homem rico Tinha produzido Com abundância E nós podemos ler isso Dizer assim Que injustiça Porque o texto não diz A heredade de um homem O que o texto diz é A heredade de um homem rico E nós pensamos logo assim No equilíbrio social Não é? Quem devia ter Esses resultados Devia ser uma família pobre Que podia ter Bençãos num ano Na sua produção Mas vejam lá A injustiça Este homem já era rico E a sua produção Rendeu muito mais Ao ponto dele Ter um problema Que grande E bom problema Não é? O problema muitas vezes É ter menos Do que comer amanhã Mas este homem Tinha um problema Em sentido contrário Tinha muito mais Do que aquilo Que ele necessitava Agora Esse problema Tinha que levar A uma solução E nós temos que pedir A Deus Para nos dar sabedoria Quando temos problemas Encontrar uma solução Não basta descrever o problema E este homem Tinha aparentemente Um bom problema aqui Eu tenho muito mais A minha herdade Produziu este ano Em abundância Então isso criou um problema E como é que ele tentou Resolver o problema? Versículo 18 Ele disse O que farei? Então farei isto Derrubarei os meus celeiros E edificarei outros maiores E ali recolherei Todas as minhas novidades E os meus bens Irmãos Até aqui Nós não podemos condenar este homem Ele está a fazer Aquele que é um bom Aquilo que um bom empreendedor Faria Eu tenho muito mais Os meus armazéns Já não são suficientes Para conter tudo Aquilo que eu recuperei Eu vou fazer uma coisa Racional e lógica Vou desmontar tudo O que eu tenho Vou demolir tudo Vou construir armazéns Maiores ainda Para conter tudo O que eu consegui produzir Agora qual é o problema? Por que Jesus chamou a atenção E contou esta parábola aqui? Vejam neste texto Os pronomes possessivos Na primeira pessoa É que este homem Só pensava em si Não era apenas Um homem egocêntrico Mas isso vai levá-lo também A egolatria É isso que Jesus Quer chamar a atenção De toda a gente aqui Porque ele diz Ah, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou desmontar tudo Vou construir Espaço maior E vou pôr todas as minhas coisas Ele teve um problema Ele encontrou uma solução E aparentemente uma solução Racional Normal E até nós podíamos Podíamos exaltar este homem E dizer assim Um bom investidor faz isso Tem que conservar aquilo que ganhou Tem que não desperdiçar aquilo que ganhou Agora qual era o problema principal deste homem? É depois a avaliação que ele faz Ele teve um problema Aparentemente encontrou uma boa solução Mas a forma como avaliou Como raciocinou É que estava errado E isso prova o estado do seu coração Então ele começou a conversar consigo próprio Uma espécie de monólogo aqui Ele diz Então direi a minha alma Alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Então deves fazer o que? Descansa Come Bebe E folga Não há aqui uma ideia de repartir Com os mais desfavorecidos Não há ideia aqui de que ele iria Contribuir um pouco para o reino de Deus Não há menção aqui que ele iria Estava predisposto a partilhar Com alguém da sua família Nada é dito aqui Tudo está concentrado nele Depois de encontrar a solução Ele disse Eu vou ter um diálogo com a minha própria alma Vou dizer a minha alma Tens tudo para muitos anos Ou seja Ele estava a equiparar E a comparar As riquezas que acumulava Com a longevidade da sua vida Então isso já lhe dava uma tranquilidade Ele viveria tranquilo E sem problemas nos próximos anos Por quê? Porque ele tinha um bom relacionamento com Deus? Não! Porque ele tinha acumulado tanto Ele interpretou o presente E o futuro da sua vida E da sua alma De acordo com aquilo que possuía E de uma forma bem egoísta E de repente Teve uma grande surpresa E Jesus conclui com isso Mas Deus lhe disse Louco Insensato Tolo É aquele que planeia a vida Pensando que o ter É igual ao ser É aquele que pensa Que garante um futuro próspero De acordo com aquilo que possuiu Em vez de ter na sua vida O tesouro mais importante Que é Jesus Cristo Que é Deus na sua vida Louco Tu és um louco Tiveste um problema Aparentemente a solução foi boa Mas os resultados da tua equação Não são corretos Não são corretos Falhaste-lhe redondamente Tu pensaste que o ter Iria garantir o teu futuro Mas tens uma má notícia Para ti hoje Hoje te pedirão a tua alma Agora calcula o preço dela O que é que valeu a tua vida Acumulaste tanto Aseguraste o futuro Mas hoje a tua alma Será pedida Ou seja, vais morrer Ele não morreu naquele instante O que foi dito Que ele iria morrer Para quem seria aquilo tudo Que ele acumulou A ideia aqui Do texto Talvez em português não pareça A ideia aqui é de retura É como se o Senhor Jesus Que se dissesse assim Tu viveste tão ligado Às riquezas Tão colado aos bens Como se fossem parte de ti Hoje serás separado Desses bens O que será de ti Porque tudo aquilo vai ficar O que é que te define neste momento Quando fores separado daquilo Tudo que tu grandeaste O que é que irá sobrar Na tua equação Então Jesus faz a aplicação E aqui compreendemos Que essa parábola Teve como princípio O que está no versículo 15 Assim é Ou seja Tal e qual como este homem Procedeu aqui Assim é aquele que para si Junta tesouros Defina a sua vida Com base no ter Passa por cima De tudo e de todos E ele só vive Olhando para os seus interesses Como se o amanhã Não existisse Como se a morte Não estivesse para chegar Um dia na sua vida Assim é Aquele que acumula tudo Abraça o mundo todo E interpreta a sua vida Como o equivalente do ter Mas Que não é rico para Deus E aqui percebemos a lição Afinal O grande problema deste homem Não é ser rico Não é que o seu campo Tenha produzido naquele ano Isso são bênçãos Mas a interpretação Que ele fazia da vida Ele considerava A sua vida Equivalente Aquilo que possuía Amados Numa sociedade Que destaca E sobre destaca O ter Nós precisamos De levar Essa lição em conta Qual é o valor da vida Quanto vale uma vida Qual é o preço do mal A todos nós que estamos aqui Aqueles que estão em casa Vale a pena acumular tudo E viver pelo ter E deixar aquilo que é mais importante Que deve dar sentido à vida E o que é que dá sentido à vida É ter Deus no centro Nas palavras de Jesus É ser rico para com Deus Mesmo até que isso nos leve A pobreza material Porque Cristo é o tesouro Dos tesouros Não há bem maior Do que cultivar a vida E só se pode ser rico Para com Deus Se passar pela consciência Da pobreza Por isso é que as bem-aventuranças No sermão do monte Começam com Bem-aventurados Os pobres do espírito Só tem a riqueza de Deus Aquele que se sentiu pobre E sem nada apresentar Um miserável pecador E se curva E se dobra Diante da cruz Esse sim é segurado Pela mão salvadora E integrado no reino de Deus Cujo rei É o rico filho de Deus Amados Que esse texto nos ensine Que Deus proteja A nossa alma Que não tenhamos a visão Que este homem teve aqui Interpretando a nossa vida E avaliando a nossa vida E até qualificando a nossa vida De acordo com a proporção Daquilo que temos Porque a vida vale muito mais E o valor da vida Só pode ser encontrado Em Cristo E a Bíblia responde Qual é o preço da alma? E nós responderíamos O sangue de Jesus Não há nada mais No planeta Terra Porque ele veio E pagou o preço Para nos mostrar Que a vida vale muito mais Do que aquilo que tem E o seu valor completo Está na oferta Que Cristo veio trazer Oh que hoje seja O dia da salvação Que Deus nos dê Sabedoria suficiente Para nos sentirmos Ricos nele Através daquilo Que Cristo fez Vamos terminar aqui E louvar o nosso Deus E cantar O texto continua E eu queria pedir Aos irmãos Para continuar a leitura Os irmãos verão Que a segunda parte Do texto É praticamente O equivalente Do sermão do monte Capítulo 6 De Mateus Mas o ensino aqui É que nós devemos Cultivar a nossa vida Tendo um relacionamento Correto com Deus Vamos cantar Essa preciosa graça Que nos alcançou Que um dia Atingiu as nossas vidas E aquele que ainda Não experimentou Essa graça Que hoje seja O dia da salvação Não deixe para amanhã Porque a morte Pode chegar hoje A morte pode chegar hoje Como surpreendeu aquele homem Que Deus nos proteja Vamos ficar do pé E cantarmos a maravilhosa graça Que um dia me salvou A graça de Jesus A graça então O meu coração Do medo Libertou Oh quão preciosa Salvação A graça Me otorou Eu posso crer É meu refúgio E protetor Em todo o meu viver Perigos mil Atravessei E a graça me valeu Eu sou E salvo Agora Irai Ao Santo Lar Do céu Do céu Pai, nós queremos caminhar para o Santo Lar do céu Ajuda-nos Oh Pai, não desperdiçarmos a nossa vida Com os bens materiais Não permita que esse ídolo Se entreponha Entre nós E a tua graça Mas antes, pelo contrário Pai, que nós tenhamos uma compreensão Correta da vida E que a nossa vida O valor dela Exigiu que o Filho de Deus viesse a este mundo Oh Pai, que Cristo seja o maior tesouro nas nossas vidas Ajuda-nos Nós que já te conhecemos a Te conhecemos a crer nisso E a permanecer nisso E aqueles que ainda não te conhecem O Pai Santo Que hoje seja o dia da salvação Para que se a morte Chegar às suas vidas Oh Pai Eles possam cantar a vitória Que é em Cristo Jesus E que possam ser considerados Ricos para contigo Obrigado pela tua graça Obrigado pelas bênçãos Que continuas a derramar sobre nós Continua conosco Abençoa-nos no resto deste dia E abençoa o culto que irá segui-lo Que a tua graça reine aqui Que a tua palavra seja pregada com poder e graça Que almas possam se render Aos pés da cruz de Cristo Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor Em nome de Jesus Amém Amém Podem sentar-se Pois lúdio Então iremos seguir a ordem Dos irmãos que estão lá à porta Na saída Boa semana a todos os irmãos Que vão sair E continuação De bom culto Para os irmãos que ainda vão ficar Amém Amém Amém. 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 Amém.